Tô jantando aqui agora, eu vou ali pra participar de um podcast, né, podcast, sei lá, de um pessoal aqui da minha cidade mesmo, os meninos, me chamaram, eu vou lá, com fome, já vou com medo que eu tô pra cair de fome. Mas antes, eu vou deixar o conteúdo pra vocês postarem, deixa eu ver o que hora é essa, tenho que postar agora, sete horas, pra vocês marcaram lá o coque, viu? Sabes, eu dei, eu achei muito legal. Pra fazer conteúdo, deixa eu esquentar aqui, que tá frio, tudo bem, sei lá, o carrão. Então agora não tem porque você ficar dizendo que não vai, porque já saiu, já acabei de postar como programado, postei a tempo, sete horas em ponto, vejo, corre lá agora, é só você marcar, rouba, não é o do coque, não perde tempo, vai agora, vida! Ó, é o seguinte, eu tô aqui num podcast aqui da minha cidade, dos meninos aqui, babado, tá choque de xereca, e eu vou entrar ao vivo no instante com eles, batendo um papo, falando sobre muita coisa, sobre as novelas, sobre as atuações, sobre a minha vida. Então você não pode ficar de fora pra você saber o que é que vai acontecer nas Três Marias logo, logo. Então eu vou deixar o link, clica nesse link, corre, nesse canal do YouTube, já fica ligadinho que no instante eu tô lá batendo um papo pra vocês verem. Menino, 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 eu disse assim, vamos ali, Júnior, participar do podcast assim, vamos, amigo. Pensei que era um negócio assim, mas não, viu? Os meninos tão babados, é um verdadeiro estúdio, viu, Brasil? Amei, viu, amigo? Choque de... é o quê? Vocês se organizando pra dormir, eu aqui trabalhando muito pra vocês, dando doze da noite. Acabei de postar uma enquete agora no meu canal do YouTube, que eu quero saber de vocês qual novela foi melhor. Três Marias, que tá no ar agora, que já tá chegando ao final, ou Rafaela. Postei agora no canal do YouTube, eu vou deixar o link pra você correr no meu canal do YouTube, se inscrever que não é inscrito, apertar o sininho de notificação, lógico, ir lá na minha comunidade e voltar na qual que você achou, tá bom? Vou lhe ensinar como é que é aqui. Você chegando lá no meu canal do YouTube, eu postei agora, viu, gente? Aí quando eu atualizar, apareci, mas quando eu disse, alguém já voltou. Tá, sério que eu não atualizei. Eu botei qual novela foi melhor. Rafaela Três Marias. No meu canal do YouTube, na playlist Comunidade. Você vai clicar e você vai responder, viu? Tá babado. Mas antes, vou deixar o link do canal do YouTube aqui de mim pra você se inscrever. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o canal, vamos lá. Meu, seu canal. Gente, lembrando que meu canal é o Verificado, tá? Pra você não se inscrever em outro canal. Meu canal é esse, que tem um selinho de verificação do YouTube. 513 mil inscritos, estamos chegando a 514, graças a Deus. Vou deixar o link pra você correr lá e se inscrever agora, pra não perder. Que tá vindo a próxima novela aí, que vai ser babado. O nome da novela vai ser A Traição. Vocês acreditam que até agora eu não consegui dormir? Não consegui, gente. Não sei o que foi. Não sei o que foi. Não é esse carro pra me tomar aqui agora. Consegui não, viu? Eu já tinha o filme, o filme terminou no instante. Acho que o sono passou. Preocupado com as coisas, tô... Tacada, tacada, tacada. Mas os conteúdos não param, viu, gata? Deixa eu falar pra vocês, bom dia, bom dia. Tô com a mesma blusa de ontem, tá? Já acordei, já tem um rebanho, porque eu vesti aqui que tá frio. Deixa eu falar pra vocês aqui. Vamos entrar no clima do São João. Então hoje vai ter uns vídeos babadeiros de São João já pra vocês, viu? Já vão entrar no clima do São João, tanto na página. Vou botar o São João na novela. Vai ser babado. Aguardem que eu vou fazer um vídeo no instante. Hum, 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 Carolina. Hum, 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 Carolina. Hoje vai ser babado, viu? Já vim aqui, alugar uma roupa babadeira aqui. A CM Modo vai estar, porque eu vou gravar um vídeo sobre quadrilha Lampião, que ninguém vai entender nada, viu? Vou ficar chata. Licença que eu tô chata, tô abusada, tô mesmo. Falei pra vocês que eu ia organizar um vídeo de São João. Além do que eu já mandei ver que eu vou buraco pra gente botar o papo pra puxar as bandeiradas pro estúdio. Além do vídeo, gente, é porque é crime de São João, né? Então a novela tem que estar no crime de São João. Na novela mesmo, hoje, no capítulo de amanhã, Cleitinho vai chamar, dizer pra mãe que vai arrumar tudo com os colegas da escola à porta. Tá aqui as paia e vai ser babado. Vai arrumar tudo aqui, bonitinho, botar a bandeirada. Arruma da velha, botar um pau ali. Outro pau ali, puxar a bandeirada dali pra cá. Dali pra cá. E vocês vão amar. Não tem outra vida, né? Só come esse peixe agora. Quando eu carregar só esse peixe. Vai procurar o que fazer, né? Só esse peixe. Todo dia esse peixe. Não tá cansado não, Ludinho? Então eu vou comer esse peixe? Não. Que peixe é esse? Rutidinha. Amor, deixa eu aproveitar que eu tô aqui também sem fazer nada agora. Indicar pra você a taróola Ruth. Pra você entrar em contato, fazer uma limpeza espiritual. Ela joga cartas, buzzi, tarô. Ela é especialista em trazer seu amor de volta. Fazer previsão daqui pra você há 3, 4 meses. Então não fique de fora dessa não. Marca a consulta. Faça uma limpeza espiritual, que é sempre bom. A gente que tem boa áurea, que tem caminhos abertos. A gente tem muita invejada, é muita gente. Então vai, entra em contato com ela agora, nesse Instagram aqui. Fala com a taróola Ruth. Conversa com ela, que tá em promoção. Falou. Dá consulta com ela só hoje. A partir da indicação que eu tô fazendo agora. Olha aí, olha que massa, ó. Já botei essa bandelora aqui. Tô organizando aqui tudo aqui. Vai ter o forrozinho. Vou contar com a Julana e o Tássio. Fazer um solzinho aqui pra gente essa semana. Tomar um licor, só a equipe. Um som ao vivozinho. Vai ser tudo, viu? Ai, gente, eu tô com tanta saudade disso, de ver isso, ó. Hoje é difícil ver uma coisa dessa, sabe? Ninguém vê mais essa tradição. Olha lá, hoje a gente arrumou tudo aqui, ó. No estúdio, a gente grava as novelas. Porque a novela entrou no clima agora de São João. Vai ter um forrozinho, né? Que é onde Tom vai se pegar com Carme. Ou com Fátima. E aí, ó. Tá aqui, a gente fez a... Arrumou tudo, botou banderola. Amanhã eu vou acabar de arrumar. Tem algumas coisas pra colocar. E antigamente todas as ruas estavam assim da cidade, né? O pessoal se unia. Hoje ninguém vem fazendo isso. Eu não sei como é que uma tradição dessa é tão linda. De uma coisa tão bonita que traz alegria, paz, esperança se acaba, né, gente? Mas Deus sabe de todas as coisas. Sei que aqui não se acabou, não. Que a gente só tá começando. Vocês vão ver muito forró dançado nesse São João. Que eu vou virar noite aqui com o meu povo. Com o Rafa, com o Isaac. Com o povo aqui do meu bairro. Batendo papo, tomando licor. Dançando até de manhã. Amores, agora eu tenho novidade que vocês vão amar. É coisa boa pra vocês todos. Não é agora só pra aposentado. Não é agora só pra pensionista. Não, é pra servidor público. Você que é funcionário público, chegou agora o cartão benefício consignado. Pra você que trabalha em prefeitura. E eu vou deixar aqui, ó. As cidades que tá liberado esse empréstimo, viu? Uruçuca, o Baitá, Barão Lealca, Navieiras. Ó, tem uma lista de cidades aí. Você vai ver. Essas cidades todas. Se você mora nessa cidade, você vai conseguir fazer esse cartão, viu? Fazer esse cartão e aprova na hora. Seu cartão sendo aprovado, gente. Você pode sacar o limite do cartão em dinheiro. E dividir em 96 vezes pra você que é funcionário do estado. E 24 vezes pra você que é funcionário de prefeitura. Ó que coisa boa. E as parcelas? Ah, você não precisa nem se preocupar. Então não perca tempo. Já entre em contato com o pessoal da Edson Negócio. Nesse link que eu vou deixar aqui. Passe seu CPF, seus dados e diga. Sou funcionário do estado. Sou funcionário público. E garanta seu cartão. Crédito consignado. Dinheiro na mão. Dinheiro na conta. Em 24 horas. E aí